Olá, sejam todos bem-vindos ao 13.5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, a eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos falar sobre as mais recentes novidades da Peugeot, que tem muito de Fiat. Recentemente a marca francesa ganhou uma derivação do Fiorino e agora se prepara para lançar novas versões do 208 com o motor 1.0 Firefly. As trocas com a marca italiana surgem graças a Stellantis, mas até onde elas fazem sentido? Descubra o que Fiat e Peugeot tem a ganhar e perder com as novidades. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3,5 podcast e ir lá para o mídium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. E antes de começar, eu quero ler aqui alguns comentários sobre os últimos episódios. Começando pelo episódio do Pulse Abarth, Roda Presa, o Daniel20DDS disse o seguinte lá no Instagram. Tendo essas informações, o que vai definir o sucesso ou não vai ser o preço. Olha, eu concordo em partes, eu acho que sim, o preço é importante, mas por outro lado também é um Abarth, então não é um carro de volume exatamente, né? Dentro disso eu acho que tem tudo para vender bem, lógico, dentro dessa expectativa de ser um carro mais caro e da Abarth, né? O Elton Amario disse sobre o episódio do Mobi agora, tá? Ele disse o seguinte também lá no Instagram. Olha, eu acho que as vendas do Mobi estão muito bem ainda. De fato, o motor 3 cilindros e esses equipamentos são muito importantes. Mas eu também acho que se eles fossem de série, especialmente o motor Firefly 3 cilindros, o preço do Mobi também não seria o mesmo, então daí eu já não sei qual seria o impacto disso nas vendas. A gente precisa considerar isso também. O Pedro Lucas Prata, também sobre o Mobi, disse alta dos combustíveis e preços dos carros são os principais motivos para a alta dele, porém acho que deveriam encerrar a produção do Fire 1.0 e ele voltar a ser 1.0 Firefly em todas as versões. Também aí na mesma linha do comentário anterior. E também, continuando ainda sobre esse episódio, o Doug Musician falou mecânica simples, robusta e confiável para quem busca um carro para o dia a dia. Realmente são atributos do Mobi, né? Mas, mais uma vez, ele tem isso desde o lançamento. O que foi que mudou, né? Por que que teve essa mudança de chave? Foi por isso que eu trouxe esse episódio justamente para comentar um pouco disso também. É isso, pessoal. Muito obrigado pelos comentários. Se você tiver algum, não esquece, só me mandar, só deixar lá nos posts ou no YouTube. No dia 12 de maio, a Peugeot anunciou a chegada do Partner Rapidio, um furgão leve que nada mais é do que o rebad do Fiat Fiorino. E daqueles rebads bem preguiçosos, em que somente o logo é de fato alterado. Agora, na semana em que este episódio está indo ao ar, a marca francesa vai apresentar novidades para o hatch 208. A principal delas será a chegada de novas versões de entrada, com o motor Firefly 1.0 aspirado, já disponível no Fiat Argo. Essas novidades francesas, a italiana, já eram, de algum modo, esperadas. À medida que a fusão entre FCA e PSA ganha contornos definitivos, como Stellantis, as sinergias seriam inevitáveis. Até porque elas foram um dos principais motivos usados para justificar a junção dessas empresas. No entanto, na cabeça dos consumidores, pode parar a dúvida. Afinal, o que essas marcas, que são tão diferentes entre si, ganham fazendo isso? Ainda mais no caso da Van, que não passa de um clone de um modelo já muito bem estabelecido no nosso mercado. Para tentar entender essas diferentes iniciativas da Peugeot, é preciso recordar dos objetivos da Stellantis. Na temporada passada, eu falei como as marcas francesas seriam a dor de cabeça da Fiat aqui no Brasil, pelo péssimo momento que elas viviam antes da fusão. Enquanto Fiat, Jeep e até a Ram vinham passando por um ótimo momento na nossa região, o mesmo não podia ser dito de Peugeot e Citroën, cuja relevância no nosso mercado era muito baixa. Um ano depois, dá para dizer que o novo grupo vem fazendo um bom trabalho, porque antes mesmo do lançamento de produtos novos ou renovados, sob a nova gestão, eles já conseguiram reverter a queda nas vendas. Seja por meio de ações de varejo, capazes de atrair novos consumidores, ou mesmo negociando bons contratos no campo das vendas diretas, o que deu um up nas vendas tanto da Peugeot quanto da Citroën, e colocaram um basta nessa retração de mercado que as marcas vinham apresentando. A grande meta, o grande desafio da Stellantis, como eu disse no episódio 25, seria reerguer as francesas no nosso mercado, já que o lado FCA ia muito bem, obrigado, e a eletrificação, ela começa a ganhar relevância no Brasil, mas ela não é algo tão urgente como é na Europa. E tanto é que, de acordo com o Antônio Filoso, o comandante do grupo para a nossa região, ele disse, abre aspas, para cada uma das marcas francesas temos um plano de crescimento. Dentro de 24 meses, esperamos que a Peugeot e a Citroën retornem ao mesmo patamar de presença no mercado que tinham 10 anos atrás, fecha aspas. Para isso acontecer, juntas, elas precisam ter cerca de 5% de participação nas vendas, o que também as faria voltar ao top 10 de marcas mais vendidas do Brasil. Nos primeiros 4 meses deste ano, Peugeot e Citroën têm somadas 3,63% do mercado, de acordo com os dados da Fenabrave. A marca do Leão emplacou 12.220 unidades e tem 2,39% de participação. Já a Citroën teve 6.312 emplacamentos, ficando com 1,24% do mercado de automóveis e comerciais leves. Elas ocupam a 11ª e a 12ª posição no ranking, respectivamente. Isso pode parecer pouco e um tanto distante da meta que o Antônio Filosa disse, mas nesse mesmo período do ano passado, os números eram bem menores. A Peugeot tinha emplacado só 6.387 carros e a Citroën 4.682. Ambas as marcas não tinham nem 1% de participação, chegando a 1,68% do mercado somadas, e estando à frente praticamente apenas das marcas premium e de luxo, como BMW, Volvo, Mercedes e Audi. Ao término do ano, o cenário foi o mesmo, porque elas fecharam o ano de 2021 exatamente com essa mesma participação de mercado, 1,68%. Se a gente olha, então, para 2020, a recuperação obtida nesse segundo ano de Stellantis é ainda mais impressionante, porque dois anos atrás, tanto a Peugeot quanto a Citroën ficaram com 0,69% do mercado. Elas foram a 13ª e a 14ª marcas mais vendidas, respectivamente. Nem mesmo somado elas tiveram expressividade, porque a participação do grupo foi de só 1,38% do mercado. Se a gente pensar nas marcas isoladamente, é assombroso notar que a BMW, com modelos muito mais caros, teve uma participação de 0,64% em 2020. Portanto, saí de 1,38% para 3,63% em menos de dois anos, sem apresentar grandes produtos novos, de volume significativo, é sim um feito muito considerável. Tudo bem, a gente teve o lançamento do 208, a nova geração, que não trouxe o volume de vendas esperado pela Peugeot também. E, no caso da Citroën, a gente teve ainda uma marca que perdeu produtos nesse período. Então, o trabalho da FCA com as marcas francesas tinha sido, até agora, bastante superficial. Ou seja, atuando onde o consumidor em si pouco vê. Mas, a meta ainda está distante, sim. E é aí que entram as novidades estranhas que estão sendo anunciadas. Eu digo estranhas, porque o que a Stellantis está fazendo é meio que Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar aos pobres. Ou seja, ela está tirando produtos e tecnologias da Fiat para dar à Peugeot. O primeiro fruto da Stellantis no nosso mercado, em termos de produto, é algo que lembra a gente bastante do casamento da Fiat com a Chrysler. Naquela época, a gente teve o Rebad do Dodge Journey, que virou o Fiat Freemont. Ou seja, a fusão sendo colocada em prática em um nível mais superficial, mas ainda assim direto e significativo, porque era, afinal de contas, o lançamento de um produto. Então, isso acabou ocorrendo em um nível que já é muito perceptível aos olhos de qualquer consumidor. Nesse caso do Journey e do Freemont, a gente sabe que o mercado não se empolgou muito. E os frutos colhidos pela Fiat com a sua versão do Dodge, embora não tenham sido ruins, também não foram muito vistosos. O Freemont durou pouco no nosso mercado, não teve um substituto direto, cumpriu ali a missão dele e acabou. E isso aí. Agora, essa fusão de primeiro grau, vamos assim dizer, que está sendo repetida com o Fiorino e com o Partner Rapid, eu acho que tem algumas importantes alterações de cenário. O Fiorino é um modelo absolutamente consagrado. Ele tem uma grande história no nosso mercado, é um dos produtos mais longevos da Fiat no Brasil, ele detém praticamente 90% de participação do seu segmento e é um ícone da marca, em partes por derivar de grandes sucessos, como o 147, o Uno e depois o novo Uno. Ao transformá-lo em Peugeot, é natural que surja o questionamento. A Stellan está fazendo um bom movimento ao criar um competidor para o seu próprio produto, e ainda mais sendo tão parecido, porque é praticamente o mesmo carro. Será que essa hegemonia do Fiorino poderia estar ameaçada? Quando a Fiat fez a sua versão do Jornel, ela estava pegando um carro elitizado e popularizando ele, tirando de uma marca que era muito nichada para outra com muito mais visibilidade, ou seja, ela estava aumentando o volume de vendas como a Dodge jamais seria capaz de fazer. Mas agora é o inverso, porque o Fiorino já está na marca que tem espaço mais privilegiado no mercado, que tem maior volume de vendas. Então, por conta própria, ele vai muito bem, obrigado. Então, qual que é a lógica aqui? É evidente que a Stellan enxerga esse cenário de modo diferente de nós, porque eles têm acesso a dados, eles têm acesso a pesquisas, que com certeza evidenciam que há espaço para, no mínimo, fazer uma aposta dessas, de ameaçar um produto vencedor com outro tão similar. E, evidentemente, é um grupo que sabe ler o nosso mercado muito bem. Então, a gente precisa dar algum crédito para eles, eles não estão tirando isso do nada, com toda certeza. Sem contar que o próprio Fiorino passou por mudanças no fim do ano passado, e na época o que chamou a atenção de muita gente foi justamente o fato de o furgão da Fiat ter tido a oferta de versões seduzidas. A gente agora só tem uma versão para o Fiorino. Agora, a gente está sabendo o porquê, né? Então, analisando o lançamento da Peugeot, algumas respostas para os questionamentos que eu levantei aqui, que muitos de vocês devem ter, devem estar pensando também, podem ser encontradas. A começar pelo que é destacado na apresentação desses carros. Seja para o público que vai consumir, seja para os jornalistas, existe uma diferença muito clara quando essas marcas vão falar dos seus carros. A Fiat fala de pontos subjetivos. Design, confronto interno, robustez. Ela fala, sim, claro, de outros aspectos mais técnicos, mas o foco delas são essas características do carro. A Peugeot, ela já lida com o assunto de um modo muito mais racional. Ela destaca o desempenho de mercado dos seus outros modelos comerciais, ela fala dos seus programas de pós-venda, ela fala do consumo do carro, ela fala da capacidade de carga trazendo os números. Então, é isso que a gente observa. Se você entrar hoje no site da Peugeot, no site da Fiat, e comparar, ver como é a apresentação desses carros, é isso que você vai ver. E é isso que a gente tem também em outros materiais de divulgação, nos releases que foram liberados esses produtos, é esse o posicionamento. Parece algo sutil, e é mesmo, mas isso já dá o tom de como essas marcas vão diferenciar o posicionamento desses dois produtos que são muito parecidos. Não quer dizer que a Fiat não vai falar dos outros aspectos, assim como não quer dizer que a Peugeot também não vai falar dos outros aspectos, mas o foco é diferente de um para o outro. E o mais importante é que essa parte sutil ganha concretude quando a gente analisa os números de fato. Afinal, o Partner Rapid surge em duas versões, enquanto o Fiorino só tem uma, como eu disse. Isso faz com que o Fiat seja mais caro e completo, enquanto o Peugeot custa menos, e tem uma versão espartana. Com isso, ele pode ser mais vantajoso em negociações comerciais, justamente por ter essa versão mais simples. Isso quer dizer, por exemplo, que a Peugeot vai poder oferecer a sua versão a clientes empresariais que já consomem os seus outros utilitários e vai poder fazer isso de modo muito atraente. Então, ela já tem uma cartela de clientes ali, ela pode chegar e falar, olha, eu tenho mais essa opção aqui, é bem barato, porque é um carro mais simples, tal, menor. Pode ser que sirva para você. O Peugeot Partner Rapid Business, que é a versão de entrada, custa R$ 101.390. Todos os preços que eu estou falando aqui não são válidos para o estado de São Paulo. Mas, para poder comparar, já dá para saber mais ou menos como que vai funcionar essa questão dos preços. Para São Paulo, tem um pequeno acréscimo, mas deve ter tanto em um quanto no outro. Então, a versão de entrada custa R$ 101.390. Traz controle de tração e estabilidade, computador de bordo, calotas, faróis de neblina com luzes diurnas, iluminação na área de carga, assistente de partida em rampa e preparação para som. Já a versão mais cara do Peugeot, que é a Biosinespec, acrescenta alarme, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, chave e canivete com telecomando, ajuste de altura do cinto de segurança, direção hidráulica, protetor de cárter, travas elétricas, vidros elétricos, volante com regulagem de altura e tapete e protetor na área de carga. Tudo pelo preço de R$ 106.090. O preço da versão mais cara é exatamente o mesmo do Fiorino Endurance, que traz como itens de série alarme, alerta de frenagem de emergência, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, chave e canivete com telecomando, computador de bordo, conta-gírio, direção hidráulica, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis de neblina, predisposição para som, protetor de cárter, vidros e travas elétricas e volante com regulagem de altura. Pareceu repetitivo, né? E porque é mesmo, é a mesma lista de itens de série, basicamente. O que o Partner Rapid Business faz é se tornar uma versão de entrada do próprio Fiorino, enquanto o Business Pack traz alguns diferenciais. Ele tem o DRL no farol de neblina, que o Fiorino não tem, repetidores de seta nos retrovisores, calota nas rodas e um tapete na área de carga que protege ali o bagageiro. Logo, é possível dizer que a versão mais cara do Peugeot pode ser mais interessante do que a da Fiat, se você for parar para ver por esses itens diferentes e pelo mesmo preço. Só que o carro da Fiat tem uma rede de concessionárias mais ampla, o que pode ser um diferencial dependendo de onde o comprador, seja uma empresa, seja um microempresário, seja uma pessoa, está. Em especial, se forem pequenos empreendedores espalhados pelo país, porque é um ponto importante isso, ainda mais com a mudança de cenário que a gente teve depois da pandemia, muitas vendas digitais, muitas pessoas que começaram negócios em casa, então, pode ser uma realidade. A Peugeot, no entanto, ela também apresenta um plano de manutenção mais interessante para o seu carro, porque manter um partner Rapid pode ser 10% mais barato do que manter um Fiorino no que diz respeito às revisões. Todas custam menos do que as do Fiat, totalizando R$ 4.328 até os 60 mil quilômetros. No caso do Fiorino, o total é de R$ 4.844 e é possível parcelar em até quatro vezes na maior parte da rede Fiat, enquanto o máximo é de duas vezes na Peugeot. o Leão contra-ataca com o programa Total Care Pro, que traz algumas vantagens interessantes. Esse programa de pós-venda já existe para os modelos não comerciais, estipulando 10 compromissos que a rede Peugeot deve seguir nos serviços realizados. São eles, prestar serviço de concierge, seja agendamento de serviços, solução de dúvidas e informações sobre o veículo via atendimento personalizado, entrega do veículo no mesmo dia, no caso das revisões e se isso não for cumprido o consumidor não precisa pagar, o que é bem legal, respeito ao valor da fatura com o valor do orçamento garantido ou pagamento da diferença pela marca, transparência nos preços das revisões com preço fixo, cumprindo o que é divulgado pela marca no site, controle de qualidade em 100% dos veículos que passam nas oficinas, apresentação de todas as peças substituídas do veículo no momento da entrega, entrega do veículo com data e hora combinada, empréstimo de outro veículo Peugeot para locomoção do consumidor nos casos em que o reparo ultrapassar mais de 4 dias, mesmo se o veículo estiver fora da garantia e serviço de reboque gratuito 24 horas por dia durante 8 anos em casos de pane ou colisão além do acionamento do saque Peugeot pelo 0800 da marca caso algum dos compromissos não seja atendido. No caso do Total Care Pro existem ainda outros 3 compromissos que é a disponibilização de um construtor de serviços dedicado a veículos utilitários a entrega do veículo lavado após a revisão e o faturamento de serviços e peças para o CNPJ da empresa por meio de boleto bancário. Como a gente pode ver dependendo da realidade de cada um o Partner e o Fiorino podem apresentar algumas vantagens específicas que precisam ser levadas em conta na hora da compra em um você vai ter X em outro você vai ter Y em um você não vai ter Y em outro você vai ter X então cada pessoa vai ter que analisar um dos dois e ver o que ela vai valorizar mais em geral no entanto me parece que a Peugeot foca mais o seu veículo para grandes empresas com quem ela já tem um relacionamento como eu disse na oferta dos seus utilitários mais caros a Fiat por outro lado ela foca em pequenos empreendedores que querem um carro mais completo querem ter uma concessionária mais próxima querem saber ainda assim que estejam dirigindo um forgão querem ter o mínimo de conforto isso não quer dizer que um perfil exclui o outro não quer dizer que a Fiat não vai vender para grandes empresas lógico que vai mas mais uma vez a gente vê aqui como esses carros estão posicionados de modo diferente e de modo a encontrarem um espaço ali no mercado que permita a convivência de ambos logo eu acho que dá para entender que a Stellantis muito provavelmente identificou esse espaço a ser preenchido e mais do que isso ela preparou o terreno para essa oferta da Peugeot quando ela reformulou a gama do Fiorino no ano passado para mim o motivo disso tudo está muito claro para alcançar a sua meta de retomar a relevância das marcas francesas elas precisam de volume de vendas e sejamos senhoristas a gama da Peugeot não tem muito espaço para buscar volume a marca se dá bem no campo comercial só que a sua linha de automóveis é cara está posicionada mais para o lado premium sem contar que a marca não tem uma boa imagem então faz sentido investir naquilo que dá certo e que pode fazer a diferença no final das contas mas e a participação do Fiorino ela não vai ser impactada? aí é que entra a questão de ser por mais que seja um parado em dados em pesquisas eu acho que existe um pouco ali um nível de aposta da Excelentes a meu ver é possível que eles estejam jogando para ver no que vai dar mesmo que amparados por essas análises de mercado não dá para garantir que o Fiorino não vai sofrer quando se tem uma concorrência tão feroz assim afinal o furgão da Fiat ele tem como eu já disse quase 90% de participação do segmento ou seja ele praticamente não conhece concorrentes o Partnerm Rapid será talvez o maior concorrente que a Fiat vai ter em anos nesse segmento ainda bem que ele é fogo amigo no entanto quando a gente olha para o caso do irmão maior do Fiorino que é o Ducato a oferta é muito parecida e o cenário é bem curioso porque o acordo entre Fiat e PSA para a produção dessa van maior vem de muito antes de qualquer fusão ser cogitada ele remonta lá aos anos 90 na Europa e desde então o mesmo carro é feito para Fiat para Peugeot para Citroën mais recentemente para Ram em uma estratégia saudável na Europa porque lá cada marca vende bem no seu país de origem ou de influência não faz muita diferença ter ali três marcas vendendo porque a Fiat vai vender mais na Itália na França vai ter Peugeot e Citroën e elas também tem uma influência ali em outras regiões Espanha Portugal e tal mas aqui no Brasil essas marcas elas convivem de modo meio apertado vamos assim dizer porque é um país só é um país único e a gente está em um país que não tem um volume de vendas tão alto quanto se a gente for pegar todos os países que compõem a Europa que é um continente e aqui o que se vê é que as versões francesas não fazem nem cócegas no volume de vendas da versão Fiat no acumulado deste ano foram emplacados 1.313 unidades do Ducato contra 41 do Peugeot Boxer e 22 do Citroën Jumper que são inclusive mais modernos do que a van oferecida pela Fiat no nosso mercado porque elas contam com um facelift que ainda não foi lançado no Ducato e elas custam menos então mesmo assim olha essa diferença gigantesca analisando os números do ano passado o cenário se repete foram 2.934 unidades do Ducato contra 325 do Boxer e 236 do Jumper ou seja os franceses tiveram cada um cerca de 10% das vendas do italiano olhando para esse cenário eu acho que é seguro afirmar que a Estelantes espera que algo similar ocorra com o Fiorino e mesmo que o italiano perca sei lá 2, 3% de participação em detrimento do Peugeot isso não vai fazer tanta diferença para a Fiat que domina mais de 50% do segmento de veículos comerciais graças aos seus outros modelos inclusive as picapes Strada Toro mas para a Peugeot esse ganho pode fazer muita diferença na meta da Estelantes de aumentar a sua relevância no nosso mercado e é isso que explica esse polêmico rebad vale falar ainda de um carro que pode equilibrar a balança caso as coisas fujam muito do controle da Estelantes quando a gente fala da força das francesas no campo de carros utilitários hoje essa força se resume às vans intermediárias porque elas reinam em absoluto desde o fim da Kombi praticamente não tem concorrentes que são o Peugeot Expert e a Citroën de Ampi eles tiveram pouco mais de 3 mil emplacamentos cada um em 2021 totalizando 7.134 unidades vendidas segundo a Fenabrave no acumulado do ano passado olhando para esse filão e armada pela fusão a Fiat já anunciou a chegada de novidades no nosso mercado o Irlander Zola vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul declarou na virada do ano que abre aspas teremos novidades muito importantes na gama de Argo e Cronos apresentaremos o segundo SUV do nosso portfólio guardamos surpresas para a linha de comerciais leves e mais um novo modelo que promete acelerar o coração dos consumidores brasileiros fecha aspas é provável que esse novo modelo seja o Pulse Abarth se eles estão considerando um novo modelo não uma versão do Pulse mas quais são as surpresas para a linha comercial de acordo com rumores publicados pelo Auto Segredos entre essas surpresas estaria a vinda do Escudo ou seja a versão italiana dessas vans intermediárias da PSA que foi apresentada no início do ano na Europa eu fiz um post lá no Instagram do 13,5 inclusive se você quiser ver dá uma olhada lá ela foi apresentada tanto em versão civil que é chamada de Ulisse quanto comercial que é o Escudo também como segundo modelo totalmente elétrico da Fiat depois do 500 então está aí mais um modelo que vai ser dividido entre essas marcas e que pode compensar uma eventual perda de participação muito acentuada da Fiat caso ela ocorra e esse é um C bem grande outro modelo da Peugeot que vai ganhar novidade vinda da Fiat é o 208 embora ele não passe a ser um rebade do Argo ainda bem o hatch francês vai ganhar um coração italiano com a chegada do motor 1.0 aspirado da Fiat porém enquanto todo mundo esperava o motor T200 no 208 ao que tudo indica não vai ser agora de fato em um primeiro momento o mais lógico eu acho que para todo mundo seria pensar que o motor turbo do Pulse seria colocado no 208 até pelo posicionamento mais premium da Peugeot porque diabos afinal uma marca que deve ficar acima da Fiat vai lançar um hatch premium com o motor 1.0 aspirado mais uma vez a gente cai aqui na mesma motivação que levou a Stellantis a fazer uma versão Peugeot do Fiorino o volume de vendas eu já falei em episódios passados como os hatches premium estão sendo afetados pelo aumento nos preços enquanto os hatches de entrada como o Mobi conseguiram preservar as suas vendas de algum modo os hatches compactos estão amargando derrotas para os SUVs eles ficaram caros demais e para boa parte do público já não compensam mais nessa lógica faz sentido apostar em uma versão mais acessível de um hatch como o 208 mesmo estando em uma marca de posicionamento mais elevado e eu vou explicar por que a Peugeot não tem um modelo mais acessível na sua gama ela não tem um carro abaixo do 208 e conforme os hatches se aproximam cada vez mais da faixa dos 100 mil reais nas suas versões de topo no andar de baixo eles podem se encontrar com aquelas pessoas que precisam de um carro um pouco mais acessível mas que não seja apelado e para ser o único carro da família que é algo que os hatches de entrada que são muito pequenos não conseguem cumprir eles são mais para pessoas que não tem uma família propriamente dita se você está em uma família e precisa de um carro que atenda toda ela e que seja relativamente acessível as pessoas ainda vão precisar de um hatch compacto e o 208 1.0 Firefly que vai ser apresentado no dia 26 de maio de acordo com o Altos Segredos vai contar com duas versões o que chama atenção é a segunda porque ela já foi apresentada na Argentina mas com motor 1.6 e por que eu digo que ela chama atenção porque ela não tem cara do carro que você imaginou quando a gente falou o Peugeot 208 vai ganhar uma versão 1.0 porque ela conta com teto solar panorâmico central multimídia de 10 polegadas com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio elementos em preto na grade na capa dos retrovisores no spoiler traseiro e na solda de liga leve faróis full LED painel iCockpit com efeito 3D sensores de estacionamento dianteiro e traseiro carregador de celular por indução e câmera de 180 graus além de bancos com revestimento premium é óbvio a gente não sabe se por aqui esse pacote que foi apresentado aos argentinos vai ser o mesmo mas mesmo que seja uma lista um pouco mais seduzida é um carro bastante completo e que promete ter um visual que não é de versão de entrada é verdade que a versão like que vai ficar abaixo dessa versão style nova vai trazer um visual bem mais simples uma quantidade menor de equipamentos tudo bem porque vai ser um carro bom para atender as locadoras que também vai ajudar no volume de vendas logo o 208 vai ter atrativos tanto para as vendas diretas porque vai ter essa versão mais basicona que vai conseguir vender bem com um motor 1.0 que é um motor 1.0 bem confiável da Fiat já e do outro lado vai conseguir atender esses consumidores que procuram um modelo que vai ter manutenção barata porque é o motor da Fiat e que seja capaz de atender toda a família mas que não seja e não pareça pé de boi então eu acho que a aposta aqui e que faz sentido é que essas duas versões consigam contribuir e muito para esse tão almejado incremento no volume de vendas da Peugeot com isso de novo a gente cai na questão mas o quanto que isso vai afetar a Fiat nesse caso mais especificamente o Argo eu acho que é importante entender as limitações da Peugeot para responder essa questão porque assim por mais que ela trabalhe as suas dificuldades por mais que ela apresente esse modelo assim assado com esse motor tal a Peugeot é e ela vai continuar sendo uma marca de alcance mais limitado do que a Fiat por diversos fatores que vão desde a quantidade de concessionárias até a imagem debilitada passando pelo próprio posicionamento da Peugeot como a gente disse é um posicionamento de uma marca mais refinada aquela coisa francesa e tal então assim dificilmente o 208 vai conseguir vender mais do que o Argo por conta de todos esses fatores isso não quer dizer que o Fiat não possa ser atingido pelas novidades do Primo é verdade mas o impacto com certeza não vai ser fatal não vai ser uma coisa assim nossa 208 vai acabar com as vendas do Argo não até porque o Argo como o Elander Zola disse também vai ter as suas novidades e o mais importante ele vai ganhar o câmbio CVT pareado com o motor Firefly 1.3 e esse vai ser um conjunto exclusivo dele e que é muito promissor inclusive em termos de vendas porque é algo muito esperado esse motor 1.3 que é um motor muito elogiado um motor bem competente com o câmbio automático que é o que todo mundo quer então mais uma vez se o back ainda assim for maior que o esperado a gente também precisa entender os movimentos da Fiat porque ela está diversificando a sua linha de produtos então ela está lançando os seus dois SUVs ela tem picapes muito bem posicionadas além disso ela é a única do grupo que tem um sedã compacto que também vai ganhar essas novidades do Argo e são esperadas bastante no Cronos então por mais que ela possa ter eventuais pequenos impactos na sua participação as condições para que eles sejam recuperados em novos segmentos e em novas versões já estão dadas a Fiat dificilmente vai sofrer mas ainda que sofra ela vai ter para onde correr o fogo o fogo amigo deve ser a última das preocupações da Fiat gente porque ela precisa na verdade se armar para brigas muito maiores como a chegada da nova Montana e que talvez tenha também uma rival da Volks para encarar a Toro então vai ter os SUVs que vão surgir para enfrentar a dupla da Fiat especialmente o Pulse como se não bastassem já os que estão no mercado então ela tem mais com o que ser preocupado que uma versão de entrada do 208 ou um derivado do Fiori sabe por outro lado a Peugeot tem muito com o que ganhar com mais essa novidade mais o 208 porque pode ser estranho uma marca que quer ser premium lançar um hatch 1.0 aspirado eu concordo mas mais do que ser premium a Peugeot precisa de volume e para isso é preciso encontrar brechas dentro do seu posicionamento que permitam esse ganho porque ela é uma marca premium mas não uma marca premium no nível de áudio ela é uma marca premium no nível assim Volkswagen sabe um pouquinho mais caro do que a Fiat não quero dizer que ela é uma marca super premium portanto para mim depois de fazer essa análise eu acho que faz todo sentido apostar as fichas 1.208 para a ponta de baixo da tabela e por que? porque existe também um outro fator dificilmente versões com motor turbo que seriam mais caras teriam o mesmo potencial de volume de vendas elas podem até vender bem elas podem até serem mais lucrativas mas o que a Peugeot precisa é o volume de vendas e um hatch que passe dos 100 mil reais jamais terá o volume de vendas do que um hatch 1.0 aspirado ficaria muito caro ele já teria como concorrentes os SUVs que são a preferência do mercado então para mim faz sentido sim bem para a gente concluir aqui responder a questão principal se faz sentido passar o que é da Fiat para a Peugeot eu digo sim reforço aqui é lógico faz sentido e eu também comecei esse episódio as pesquisas para esse episódio achando os planos excelentes para a Peugeot um pouco bizarros talvez até preocupantes especialmente para a Fiat mas depois de fazer toda essa análise depois de realmente ir atrás ver quais são as diferenças sutis que estão sendo apresentadas entender um pouco os números de vendas eu entendo o que a equipe de Betim está propondo aqui eu acho que assim são saídas rápidas e são saídas possíveis para que as marcas francesas tenham essa pronta recuperação que são o objetivo da Stellantis em 24 meses trazer de volta os 5% de participação ou seja fazer essas marcas se agirem dar um chacoalhão nelas e colocar elas para funcionar é evidente que isso não quer dizer que as coisas vão dar certo ou que elas vão ser colocadas em prática sem a necessidade de eventuais ajustes de correções de rota isso é natural acho que monitorar o impacto dessas medidas vai ser essencial para que não aconteça o que aconteceu quando a Jeep matou as oportunidades de crescimento da Fiat só que agora não dá para comparar com o que aconteceu entre Fiat e Jeep as coisas parecem muito diferentes para mim porque a Fiat não está estagnada e tanto a marca italiana quanto a Peugeot estão sendo trabalhadas isso quer dizer que a Fiat não está sendo sacrificada em detrimento da Peugeot ou que as marcas estão indo contra os seus posicionamentos no futuro ainda pode existir um 208 Turbo por exemplo ele só não é uma prioridade agora porque a prioridade agora é aumentar volume e a marca italiana por sua vez ela tem cartas na manga que podem ser usadas para manter a sua competitividade ela tem lançamentos programados lançamentos em importantes segmentos então não dá para dizer que a Fiat foi abandonada porque todas as fichas foram jogadas para a Peugeot como foi no caso da Jeep portanto o que a Estelante está fazendo é colocar em prática exatamente aquilo para o que ela nasceu para fazer ela nasceu para isso que é a transferência de tecnologia da Fiat para as marcas francesas aqui no Brasil eu estou dizendo isso porque na Europa é outro cenário mas aqui no Brasil ela nasceu para ir além com as marcas francesas porque o lado italiano ia muito bem obrigado então é isso que ela precisa melhorar isso vai dar escala vai aumentar a confiança do público nas marcas francesas vai permitir produtos mais atrativos com a Peugeot isso está se traduzindo no Partner Rapid e no 208 1.0 Firefly com a Citroën vai ser o novo C3 esse carro vai trazer já provavelmente um dos motores da Fiat ele está sendo retrabalhado pela engenharia de Betim e vai ganhar a força de um grupo pronto para vender um grupo que sabe vender então é nesses produtos esses três produtos eles são sim muito importantes porque são os produtos que tem as maiores chances de fazer com que as marcas francesas voltem a ter em tão pouco tempo aquela participação de mercado que tinham há uma década e que é o objetivo aqui isso é só o início vejo o que a Stellantis conseguiu fazer até aqui sem lançar novos produtos agora vejo o lançamento desses três novos produtos que tem um bom potencial então assim isso aqui já provavelmente vai contemplar o que é preciso imagino que vai vir depois por hoje foi isso muito obrigado a você que me escutou até o final eu espero que tenha gostado do que ouviu se sim escreve pra mim nos comentários do youtube ou no instagram ou me manda um e-mail no 3e meio podcast arroba gmail.com dizendo se você acha que a Stellantis fez um bom negócio tirar um pouquinho da feed pra dar peju um abraço e até a próxima ou no arroba 3e meio podcast nas redes sociais ou no arroba